Olá pessoal, aqui é o apóstolo Evane Vieira. Nós estamos estudando todos os salmos da Bíblia e hoje vamos estudar o salmo de número 130. Vamos ao versículo 1. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Olha o que o salmista começa dizendo. Que das profundezas ele clama a Deus. Mas que profundeza? Irmão, tem hora que a gente fica nas profundezas? Onde eu quero chegar? Às vezes a gente está numa situação que parece que não tem como piorar. Às vezes vem doença, vem problema de família, vem problema na igreja, falta de dinheiro. Nós estamos nas profundezas. Parece que o diabo colocou a gente no chão e pisou e enterrou. Mas só que o Senhor está em todos os lugares a qual nós clamarmos a Deus. Você lembra do profeta Jonas quando estava na barriga do peixe? Quase morrendo afogado. As algas estavam enrolando no seu pescoço. E ele clamou a Deus e Deus o ouviu dentro da barriga de um peixe no fundo do mar. Esse Deus é tremendo, hein? Ele está em cima, ele está embaixo, ele está do lado, ele está em todos os lugares, ele enche toda a terra. E Deus está ouvindo a tua oração hoje. Você pode estar na profundeza, mas Deus está ouvindo. E o salmista diz, a ti eu clamo das profundezas. Porque eu sei que tu irás me ouvir. E deste lugar tu irás me tirar. Deus tirou José lá da prisão. Deus tirou Daniel da cova dos leões. E Deus vai te tirar desse vale. Vai te tirar dessa situação a qual você se encontra. Ou alguém te colocou nessa situação. Não sei como é que você chegou nessas profundezas. Eu sei que a mão forte de Deus está estendendo ao seu favor para te tirar deste lugar. E te colocar no lugar que você precisa estar. No lugar que Ele quer te pôr. Mas você tem que confiar nele. Você tem que clamar a Ele. Você não pode desrespeitar as leis de Deus. Senão as leis de Deus não te favorecerão. Versículo de número 2. Ó Senhor, ouve a minha voz. Estejam os teus ouvidos atentos ao meu clamor por misericórdia. Ó o salmista se humilhando. Nós devemos nos humilhar diante de Deus. Ouve a minha voz. Estejam os teus ouvidos atentos ao meu clamor por misericórdia. Tem que saber conversar com Deus. As pessoas estão nas profundezas e ainda estão arrogantes. Não é verdade? Aí começam a orar dessa forma assim. Ah Senhor, por que só eu que sofro desse jeito? Por que o Senhor não me livrou? Eu sirvo o Senhor e é isso que eu recebo? Aí começam a murmurar. Aí ficam no fundo do poço. Quando nós estamos no fundo do poço, como Paulo e Sinas estavam na prisão, eles oravam e cantavam ao Senhor. Eles começaram a aclamar a Deus e Deus enviou um anjo forte. E tirou Paulo e Sinas da prisão. Por quê? Porque eles foram humildes. Eles não ficaram falando, o que eu estou fazendo aqui? Não, eles aceitaram a aprovação de Deus. Eles aceitaram e começaram a adorar a Deus porque eles estavam vivos, porque eles estavam salvos. A gratidão encheu aquela prisão. E o Espírito Santo enviou, Deus enviou, o Espírito Santo enviou anjos para poder dar o livramento. Por quê? Porque havia gratidão. O que você está passando, você tem que manter a sua gratidão. Saber que o que você está passando é muito menos do que você merece. Nós merecemos o inferno. E mesmo assim não recebemos o inferno, recebemos uma aprovação. Está bom demais? É isso que a gente tem que pensar. Eu penso assim. Quando vem um problema sobre mim, você fala assim, meu Deus, eu mereço bem mais do que isso aí. Então glória a Deus. Seja feita a Tua vontade. A hora que o Senhor quiser, a sua mentira é daqui. Começa a aclamar. Isso é humildade. Isso é gratidão. E Deus se agrada disso. Compreende? Então vamos lá. Vai no versículo de número 3. Se Tu, ó Senhor, observares as iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá? Então o salmista fala, se o Senhor ficar olhando para o pecado da gente, a gente está frito. A gente está perdido. Quem se levantará, quem se subsistirá na presença desse Deus Santo? Então o salmista fala assim, não olha para os meus pecados. Olha para o teu olhar de misericórdia e para o arrependimento do meu coração. É isso que devemos falar com Deus. Deus olhar para o pecado da gente, meu Deus do céu. 4. Então eu não sei o que você fez, ou o que você tem feito, mas se você se arrepender diante de Deus, contigo com Deus mora o perdão. E Deus está estendendo a mão dele para nos perdoar. Ele é poderoso para poder perdoar a gente de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos que clamar a esse Deus, clamar por misericórdia, por perdão, que com certeza ele nos dará. A Bíblia diz que aquele que vem a ele de maneira nenhuma, ele lança fora. Então nós temos que confiar nesse Deus poderoso. Versículo 5. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã. Sim, mais do que os guardas pela manhã. Olha o que o salmista fala aqui, irmãos. Que a alma dele anseia por Deus mais do que os guardas anseiam pela manhã. Meu Deus, é muita sede de Deus. Porque o que mais o guarda quer quando está trabalhando de noite é que o dia chegue, claro. Ele anseia por aquilo, ele sonha por aquilo, ele fica olhando o relógio toda hora para poder dar de dia, para ele poder ficar livre da sua função. E assim nós devemos buscar a Deus e muito mais do que isso. Nós devemos buscar a Deus com afinco, com dedicação, desejar a sua palavra, desejar os louvores, desejar ir nos cultos, desejar fazer a vontade dele, testemunhar, visitar, aconselhar, buscar, falar em línguas estranhas, orar, glorificar, ansiar pela sua presença. Às vezes eu vou dormir e eu fico assim, tomara que amanheça logo para eu poder ler a Bíblia. Eu fico pensando isso. A gente fica assim, embriagado das coisas de Deus. É tão gostoso buscar Deus, que Deus recompensa, Deus fala com a gente, Deus dá livramento, Deus dá sonhos revelados. É muito bom se envolver com Ele. Tem muita gente que não tem essa sede porque nunca se envolveu. O livro de Salmo diz, provai e vende que o Senhor é bom. Prove. Prove, Deus. É igual um suco, né? Se eu te der um suco azul, vamos assim dizer. Aí você não vai falar para mim que é ruim ou bom. Eu vou falar para você, prova, senão você não vai saber. Enquanto você não provar, você não vai saber o gosto. Prove o Senhor também. Prove. Começa a se envolver com Ele. Não se envolva com Ele só no culto, não. Na hora do louvor da palavra, não. Se envolva dentro de casa com Ele. Se envolva onde você estiver, no seu trabalho. E você vai ver que Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E que Ele atende o nosso clamor. E que Ele vai na frente e quebra os muros de bronze e despedaça as trancas de ferro. Que Ele nos ama de verdade. Que Ele nos dá experiências inigualáveis. Que Ele nos coloca em lugares que nunca imaginemos estar. E que Ele nos exalta perante aqueles que nos humilham. Glória a Deus. Maravilha. Vamos para o versículo 7. Então Deus está falando. Tem que esperar nele. Não esperar no homem. Muitos estão esperando no homem. Esperando no marido, no patrão. Esperando no pastor. Esperando no obreiro. Esperando no profeta. Nós devemos esperar no Senhor. Porque nele há constante amor. E nele há plena redenção. Espera no Senhor, seu Deus. Ele tem a solução para o seu problema. É Ele que faz a obra. É Ele que afasta os inimigos. É Ele que envia os amigos para te ajudar. É dEle que vem todas as coisas. Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Diz o apóstolo Paulo. Versículo 8, para a gente fechar o Salmo. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. É isso que nós temos que buscar a Deus. Deus perdoa as minhas iniquidades. Para não ter mais nenhuma na minha vida. Eu quero andar em santidade diante do Senhor. E quando Deus elimina as iniquidades de nossas vidas. Aí as coisas começam a dar certo. Você sabe por que muitas coisas não dão certo? Porque o pecado nosso faz barreira entre nós e Deus. Deus quer falar conosco. Deus quer atender a nossa oração. Deus quer enviar anjos para nos abençoar. Mas só que estamos em pecado. E o pecado faz barreira. Nós devemos hoje buscar misericórdia. Nós devemos nos arrepender de coração daquilo que temos praticado. Quantas pessoas são crentes só dentro da igreja. Mas em casa praticam obras absurdas. E Deus está repreendendo isso. Deus está nos repreendendo através desta mensagem. Dizendo, se arrependa do coração. Senão eu vou te cobrar. Eu quero te abençoar. Mas tem uma barreira entre nós. Joga essa barreira por terra hoje. Se arrepende. Para de praticar isso. Para de agir dessa maneira. Deixa o meu espírito trabalhar em você. Deixa eu te quebrantar. Deixa eu mudar a tua alma. Deixa eu tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E você vai ver as coisas lindas que eu farei na tua vida. Isaías 1,19 diz. Se hoje quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Deus quer te dar o melhor da terra. Mas para isso, você precisa eliminar as coisas que Deus não gosta. Para poder, enfim, desfrutar da maravilhosa presença e das bênçãos de Deus na sua vida. E Deus abençoe a sua vida tremendamente. Até o próximo salmo, se Deus quiser.